Música 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 Muito pra te encontrar Agora eu quero Só você Eu sei um ponto Especial dizer Fico louco com você Já tá assim Coisas que eu não sei dizer Só sei com você O campeão Vou lá de encontro meu Será que é sonho meu Quem sabe que eu não vai? Tava cansado de me percurar Tantas vezes eu não sei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero